A ANS realizou na quarta-feira, dia 27 de outubro, a reunião ordinária da Diretoria Colegiada nº 560. O encontro, que reuniu todos os diretores e o Procurador-Geral Federal junto à ANS, foi transmitido ao vivo pela página da agência no YouTube. Antes de iniciar a apreciação da pauta, os diretores parabenizaram os servidores da agência pelo Dia do Servidor Público, comemorado anualmente no dia 28 de outubro, e destacaram o esforço e a dedicação do corpo funcional da ANS, ainda mais nos últimos meses por conta dos desafios impostos pela pandemia da covid-19. Como hoje é uma véspera do dia 28 de outubro, Dia dos Servidores Públicos, queria aqui de antemão já parabenizar todos os servidores que são dignos e responsáveis pela sua profissão, a mais honrosa das ocupações, obviamente, é servir ao público, ser útil ao maior número de pessoas possíveis, é isso que nós fazemos como servidores públicos, ou seja, assumimos uma nobre missão, uma nobre tarefa de servir à sociedade, ou seja... Em seguida, Paulo Rebelo propôs a apreciação do item 1 da pauta, a aprovação da minuta da ata da reunião ordinária nº 559, ocorrida no dia 13 de outubro, que foi aprovada pelos diretores. Para o item 2, Paulo Rebelo convidou a chefe de gabinete da ANS, Lenise Sequin, para apresentar a proposta da alteração do regimento interno da Câmara de Saúde Suplementar, dispensando-se a análise de impacto regulatório e sendo realizada uma consulta pública, o que foi aprovado pelos diretores. O processo, a gente apresenta para a diretoria colegiada a proposta de dispensa de AIR, o regimento interno da Câmara, ele deve ser enquadrado como uma norma de notório baixo impacto regulatório, como está previsto no decreto, e assim se propõe essa dispensa dessa respectiva análise de impacto regulatório, AIR, uma vez que não interfere no setor regulado e tampouco gera quaisquer ônus administrativos, cumprindo somente o papel de organização das reuniões da Câmara, prevista em lei. Os itens 3, 4, 5 e 6 da COINC foram a respeito da apreciação do relatório final de inquérito administrativo em face das operadoras Unimed das Estâncias Paulistas, após a apuração das causas que levaram à insolvência da operadora. Médica ao Brasil Assistência Médica, Associação de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do município de Joinville, a VitaServe, e Multissaúde Administradora de Planos de Saúde e Odontológico Limitada, para a averiguação das causas que conduziram as operadoras para o estado de insolvência, além de tratar da responsabilização dos seus ex-administradores. Todos os itens foram apreciados pelos diretores. Ao fim da reunião, foram pautados 220 processos administrativos, dos quais 147 processos sancionadores, 65 processos de ressarcimento ao SUS, 1 processo de doença e lesão pré-existente e 7 processos de parcelamento de ressarcimento ao SUS, sendo aprovados pelos diretores todos aqueles que não tenham qualquer tipo de impedimento. Legenda Adriana Zanotto